Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como criar um grupo, um grupo ali no Telegram, tá bom? Então para você que ainda não tem, você tem um Telegram e ainda não tem criado um grupo aí, vou mostrar para você agora de uma forma bem simples, rápida e fácil como criar seu grupo no Telegram, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui no botãozinho vermelhinho logo abaixo, se inscreve no canal, sempre tem coisas, novidades e tudo mais. Lembrando que no próximo vídeo já vou mostrar para vocês como criar um bot que vai responder automaticamente as pessoas aqui no seu grupo que você vai criar hoje, tá bom? Então não perde, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like também, porque o YouTube percebe que você gosta desse tipo de vídeo e vai te notificar e te enviar vídeos nesse segmento para que você visualize, tá? Aí você não pode, claro, perder o próximo vídeo porque vai ter um bot que você com certeza vai querer colocar aí para gerenciar o teu grupo, tá? Então vamos lá para um vídeo agora então para mostrar para você. Muito bem então pessoal, olha só, como fazer para criar um grupo, um grupo aqui no Telegram. Vamos lá então, vamos lá no Telegram, vamos clicar aqui no lapisinho aqui, ó. Você pode ver que aqui em cima tem novo grupo, vamos clicar ali no novo grupo. Aí você vai adicionar algumas pessoas, tem que adicionar uma pessoa, vou colocar aqui o nome mesmo, porque precisa ter uma pelo menos aí, ó, tem um xará aí. Vamos adicionar alguém aí. Beleza, então pessoal, tem que colocar alguma, pelo menos algumas pessoas aqui. Você pode ter adicionado até 20 mil pessoas, né? Então vamos colocar só 5 aqui para mim dar o início no vídeo aqui para começar. Vamos apertar em prosseguir, vamos dar um nome para o grupo. Vou criar um grupo meu mesmo, tá pessoal? Você pode colocar o nome da sua empresa, o que você quiser. Um grupo meu aqui. Vou colocar dicas. Ou dicas não, seria de repente... É... Ah, vou deixar os Marcola mesmo, depois qualquer coisa eu edito. Vamos colocar uma foto. Beleza. Então colocamos a foto, adicionamos e vamos clicar aqui e pronto, pessoal. Dois membros ali já estão no grupo. Você pode ver aqui, ó, grupo criado. Você criou um grupo. Grupo podem ter até 20... 200 membros, né? Nossa, 1 mil membros aí. Histórico, tal, chat, tudo mais. Tá. Administrador, permissões diferentes. Então você pode depois fazer as configurações aqui, ó, né? Então tá aqui, pessoal. Tá o grupo, tá criado aqui, então. Depois eu posso só clicar em adicionar membros, tá bom? Mas eu não vou adicionar membros, pessoal, porque eu acho que é muito invasivo ficar convidando pessoas que às vezes não têm interesse em estar participando desse grupo, no caso. Então é melhor você pegar e criar um convite e convidar as pessoas a participar, né? Mas o intuito do vídeo era como mostrar como criar um grupo. Então está aí como criar um grupo no Telegram. Então, pessoal, gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado, já tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar na descrição do vídeo, tá? Pode me seguir no Instagram, tá? Osmar Cola, me segue lá. Pode me chamar lá, pode perguntar lá também. Fique bem à vontade, tá? E olha só, lá na descrição do vídeo, pessoal, eu vou estar deixando uma lista VIP. Então se você tiver interesse de receber cursos, novidades sobre os vídeos, também aí no seu e-mail, então você simplesmente vai lá e preenche, participa da nossa lista VIP. Não custa nada, tá bom? Então eu fico por aqui, pessoal, e eu aguardo você nos próximos vídeos com novidade, tá bom? Então, pessoal, agora você está aqui no card final. E nesse card final aqui, pessoal, você pode pegar e se inscrever. Clicando no botãozinho ali do lado, se inscreve. E no outro lado você tem mais dois vídeos legais aí que você vai aprender, com certeza, algumas outras coisas bem legais. Então, assista, continua assistindo os outros vídeos também, tem coisas sobre redes sociais, tecnologia bem legais aí que você com certeza vai aprender, talvez você não sabia. Vale a pena você conferir, tá bom? E não esquece de se inscrever. Até mais!